Olá, meu nome é Bárbara Lins e esse é o Toda Mídia, o podcast de jornalismo do IDP. Ele que é um jornalista mega premiado, só de prêmio ESSO são quatro, fora os prêmios internacionais de jornalismo na Colômbia e nos Estados Unidos. Ele é conhecido pelo jornalismo investigativo, tanto que algumas investigações, algumas apurações foram tão intensas que se tornaram livros. Ele também vai falar com a gente sobre a criação do site Poder 360, um dos principais sites do Brasil da cobertura de poder e que, para vocês terem uma ideia, só nos dois primeiros anos, ele já teve mais de seis milhões de visitantes únicos. Essas e outras histórias você vai escutar a partir de agora. Vamos lá? Fernando Rodrigues. Fernando, um prazer ter você por aqui. Muito legal estar aqui com você, Bárbara. Muito obrigado por me convidar. Vamos lá. Fernando, vamos começar aí da sua trajetória como jornalista. Até por título de curiosidade, você sempre quis fazer jornalismo, chegou a cogitar fazer algum outro curso, como é que foi? Não, eu sempre quis ser jornalista depois que eu passei da adolescência. Eu ganhei uma bolsa de estudos quando eu tinha 17 anos para fazer o último ano do ensino médio, que se chama hoje, na Bélgica. Então, morei um ano na Bélgica, ainda era ditadura militar, 1980, finalzinho, mas ainda era. Aí tive acesso a muita informação. A Bélgica é um país riquíssimo, não é? Pude ficar lá um tempo, tive acesso a coisas que eu não tinha no Brasil, quando eu morei lá com 17 para 18 anos. Voltei e daí achei que tinha que ser jornalista. E eu achei curioso que assim que você formou, você já foi fazer mestrado lá fora. Foi uma coisa bem... desde a graduação você já vinha planejando isso? Em jornalismo internacional. É interessante saber, você foi terminar na Bélgica, ganhou a bolsa, veio e já foi embora de novo. Então, daí eu fiz a graduação aqui no Brasil e, ao terminar, eu tinha uma segurança muito grande de que era necessário ampliar um pouco os meus conhecimentos estudando fora. Daí fui fazer mestrado na City University, lá em Londres, de um ano, mestrado em jornalismo internacional. Eu queria, naquela época, muito fazer carreira de correspondente no exterior, o grande correspondente no exterior, quando a gente tinha... A gente era jovem, no início dos anos 80, eu estou com 57 anos agora, era o Paulo Francis, que era um grande correspondente. Depois ele foi... entrou em muitas controvérsias, mas no início dos anos 80 ele foi muito importante para colocar informações dentro do Brasil que a gente não tinha acesso. Então, a gente lia, naquele inicinho dos anos 80, a Folha de São Paulo Francis, escrevendo de Nova Iorque. Era assim... era como uma janela de informação que a gente não tinha ainda aqui, porque demorou para a democracia se assentar por aqui. Então, daí eu fui, de fato, fazer o mestrado fora. Antes de fazer mestrado, trabalhando ainda já como estudante, trabalhava, fazia habitos, frilas, etc. Fui, fiz o mestrado, voltei e continuei na carreira até hoje. Então, e você, depois, você conseguiu cumprir a sua meta, que é de ser correspondente, né? E um dos países, inclusive, foi Tóquio. Eu fiquei imaginando você, em 1990, tendo que transmitir aquelas... de Tóquio. Se eu fui lá em 2018 e já achei muito complexo, eu fui estudar exatamente TV digital, fui na NHK, fui em grandes... em grandes jornais japoneses, e eu já achei tudo diferente. Quando eu descobri que você tinha feito... tinha essa trajetória em 1990, ser correspondente no Japão deve ter sido um desafio enorme. Não, foi uma coisa, assim, do outro mundo. E eu me lembro que... não tinha internet, não é? Aí eu me lembro que o Matinas, que tinha sido correspondente lá pela Folha, o Matinas Suzuki, me deu umas dicas. Daí eu achei um cara que morava lá para ser meu fiador, sim, no Japão precisa ter fiador para alugar apartamento, pelo menos precisava naquela época. Precisa ainda. Tudo por fax e por telefone a partir de São Paulo. Daí arrumei um apartamentinho lá no centro de Tóquio, aluguei tudo por telefone, mandava fax, etc. Eu lembro que eu cheguei em Tóquio, tudo escrito em japonês, né? A gente acha que vai ter muita coisa em inglês, mas não tem, é muita coisa em japonês. Aí, no dia seguinte, eu tinha que ir para Suzuka, nunca me esqueço, porque em 1990 tinha o grande prêmio. Eu cheguei, acho que era uma quinta-feira, daí eu tinha que ir sexta para Suzuka, porque ia ter grande prêmio. Aí, para pegar a trem-bala, essas coisas, foi uma loucura. Mas, no final, o jornalista sempre se vira. E eu dei sorte, porque naquela corrida em Suzuka, acho que nunca mais vai ter outra. O Ayrton Senna foi campeão mundial naquela corrida. Quem ganhou a corrida foi o Nelson Piquet, um brasileiro. E, em segundo lugar, ficou José Pupo Moreno, que é outro brasileiro. Quer dizer, acho que nunca mais tem isso na Fórmula 1. Acabei assistindo tudo isso de frente, ali lá em Suzuka, no Japão. Foi uma experiência realmente muito bacana. Nossa senhora, imagino que... Jornalismo é muito legal, né? Essa, eu acho que é um dos principais motivos de muita gente querer seguir essa profissão. porque, dependendo, lógico, da área onde você cair, você tem essa diversidade absurda, né? Uma hora, você como correspondente, imagina se você cobria desde esporte até políticas, assuntos internacionais. Ter essa diversidade é uma profissão riquíssima, que abre a nossa visão de mundo, né, Fernando? Pois é, o jornalista é um generalista e é especializado, às vezes, em quase nada. É uma pena. Eu tento me especializar um pouco mais em economia, em coisas do poder, política, mas já cobri todos os assuntos possíveis. Teve uma vez que explodiu um bunker na Nicarágua, no início dos anos 90, que eram os sequestradores de empresários latino-americanos, estavam lá escondidos todos os documentos do sequestro do Abílio Diniz, que era o dono do Pão de Açúcar na época. Daí fui lá para a Nicarágua ver esses documentos, uma coisa, enfim, completamente inusitada. Essa, eu acho que é a beleza da melhor profissão do mundo, que é a profissão de jornalista. Cobri uma Copa do Mundo, por exemplo, em 1994, o Brasil não era campeão há 24 anos. Passei 45 dias acompanhando a seleção brasileira nos Estados Unidos, os caras foram campeões. Tudo bem, foi quando o Bádio chutou aquele pênalti para fora. O Brasil foi campeão com o italiano errando o pênalti. Mas valeu, porque festa é muito legal. E eu me lembro que na Copa do Mundo a reportagem que eu mais me lembro não foi de ganhar a Copa, foi que no dia seguinte eu fui escalado para cobrir o embarque da seleção. Aí eu estava lá em Los Angeles, aí eu lá sozinho, cedinho, no hotel, chegou um container, caminhão enorme. Eu falei, mas o que é isso? É para a bagagem dos brasileiros. Eu falei, nossa! Daí eu comecei a entrar geladeira, fogão, sela para cavalo, churrasqueira a gás. Aí eu me lembro que a manchete no dia seguinte, nossa, todo mundo deu, o Brasil chega hoje com caneta. A minha manchete era, o Brasil chega hoje carregado com a lista da Muamba. Ficou conhecido como o voo da Muamba. O secretário da Receita Federal não quis liberar. O Itamar Franco, que era presidente, demitiu o secretário da Receita para deixar entrar a Muamba dos jogadores sem imposto. Uma história sensacional. Que loucura! Que sensacional! Gente, olha, meus parabéns. Eu adoro isso. Adoro quando tem... E é isso do... Acho que o jornalista... Eu vou fugir completamente das perguntas que eu tinha planejado, porque, Fernando, é muito louco. Eu acho que o bom jornalista é esse ser curioso. O bom jornalista é esse ser curioso. Por quê? Você estava lá fazendo uma pauta, mas quando você vê um container e começa a se perguntar o que tem nesse container? Por que tem um container? E aí, nisso, surgem grandes histórias como essa. É, muito legal. Muito legal. Muito bacana. Vou falar em curiosidade. Foi mais ou menos a sécula, quando você estava fora, que você se associou ao consórcio internacional de jornalistas investigativos? Foi mais ou menos nessa década de 90 que você se filiou, não foi? Foi ao consórcio internacional de jornalismo investigativo? Então, nos anos 90, um grupo de amigos jornalistas em Washington, liderados pelo Chuck Lewis, que era produtor do 60 Minutes, que é um programa muito famoso até hoje da CBS, é um programa dominical de jornalismo. O Chuck era o principal produtor e o Chuck fundou uma ONG nos Estados Unidos, que chama-se até hoje Centro para Integridade Pública, Center for Public Integrity. E dentro da ONG, depois de um tempo fazendo reportagens, ele falou, bom, o problema é que cada vez mais, anos 90, tudo é muito transnacional, não tem como fazer uma reportagem sobre corrupção em Nova Iorque, que não tenha conexões, digamos, com a Alemanha, Itália, Brasil, ou sei lá, porque as empresas estão em todos os lugares, a corrupção está em todo lugar. Aí, essa outra sub-ONG que se chama ICIJ, que é International Consortium for Investigative Journalism, que é Consórcio Internacional para o Jornalismo Investigativo, é uma ação entre amigos, vamos dizer assim. O Chuck convidou pessoas, eu fui um dos convidados, a gente criou esse consórcio não é um lugar que você fala, ah, eu quero entrar, é só um grupo que basicamente formalizou o seguinte, Bárbara, os jornalistas, nós, a gente viaja muito, então, eu sei lá, todo lugar que eu vou, eu acabo lembrando de uma pessoa que eu conheço naquela cidade, telefono, converso, e esse consórcio foi o seguinte, vamos pegar essas nossas relações, essas pessoas que a gente confia, jornalista no Brasil, na Argentina, na Nigéria, em Roma, em Tóquio, e vamos fazer um grupo nosso, fazer um grupo, naquela época, era tão difícil, era só e-mail, mas a gente tinha um grupo de e-mail, e tudo criptografado, a gente fazia com o PGP, que é um programa de criptografia, e aí a gente começou a fazer isso, e daí foi aparecendo um monte de gente querendo falar com o grupo, e está aí o ICIJ até hoje, hoje ele virou uma ONG independente, ele ficou super grande, mas o conceito ainda é o mesmo, é promover o bom jornalismo profissional investigativo, com a colaboração de profissionais de vários países, não tem dinheiro envolvido, tem apenas cada profissional, quando a gente tem um projeto, a gente pergunta quem quer participar, cada um participa no seu país, tudo é divulgado na mesma data, no mesmo horário, ao mesmo tempo para todos. Ainda tem metodologia, massa. Fernando, e foi até por causa desse consórcio que você acabou indo parar depondo numa CPI. Explica essa história para a gente, conta um pouquinho do Swiss Leaks. Então, teve várias investigações que a gente fez, uma delas muito rumorosa, foi uma que investigou os dados do banco HSBC na Suíça, uma das agências do banco que tinha inúmeras contas de estrangeiros, todas elas não declaradas, a imensa maioria, e muitos brasileiros também. E aí isso acabou se transformando num grande caso aqui no Brasil, conhecido como Swiss Leaks, HSBC Swiss Leaks, porque tinha muitos brasileiros, muitos endinheirados lá. Mais de 8 mil, né? Mais de 8 mil. Acho que é 8.300 e alguma coisa, se a memória não me falha. E aí teve uma CPI que acabou, na verdade, essa CPI teve algumas consequências. Daí eu tive que ir lá depor, depor assim, falar sobre o que a gente tinha apurado. E essa CPI acabou levantando a seguinte questão. Se não era o momento de promover uma lei que desse, mediante pagamento de parte dos impostos, a possibilidade de muitos brasileiros que levaram dinheiro para o exterior ao longo de décadas, trazer de volta. Porque, se é bem verdade que tem muita corrupção, também houve uma situação anômala no Brasil durante anos, com inflação altíssima, e muitas pessoas iam estudar fora, tinham que fazer alguma coisa e preferiam comprar dólar e depositar no banco, e não pagavam imposto. Mas elas estavam, em certa medida, se protegendo da inflação também. Aí teve a lei da repatriação, que ficou muito famosa, trouxe bilhões de volta para o Brasil. As pessoas pagavam uma parcela de imposto sobre o dinheiro, mas tinham o direito de legalizar. O que eu acho que foi uma coisa positiva, porque trouxe dinheiro de volta para o país. Esse é um caso de reportagem que teve consequência. Porque, muitas vezes, a gente faz, não é uma reportagem? Acontece nada, mas, nesse caso, acabou acontecendo. Não, foi uma bacana. E eu lembro, assim, vocês tomavam todo um cuidado, né? Porque, na mesma época, eu estava entrando num outro grupo de jornalismo investigativo também, só que lá na TV. Uma coisa que me marcou foi que vocês tinham todo um cuidado, e tem até hoje, né, dentro do consórcio, com segurança na informação depois que vocês recebem essa informação. Você falou, né, que tudo é criptografado nos conversas, nos e-mails, nas formas de comunicação entre vocês. O que der para você falar, obviamente, mas, assim, quais estratégias que um jornalista investigativo tem que ter com cuidado da informação, até para segurar uma fonte? Quais são os cuidados que você toma, Fernando? Olha, aí eu sigo uma frase antiga que eu aprendi uma vez com um amigo meu que aprendeu com a mãe italiana dele, que é Pactos Claros, Amizades Longas. Então, tudo tem que ser conversado. No Brasil, nós temos a fortuna de ter na Constituição a garantia ao sigilo da fonte do profissional. Então, os jornalistas, nós, podemos invocar o sigilo da fonte e jamais revelar de onde recebemos, digamos, um determinado documento. A lei, mais que a lei, a Constituição nos protege. Então, isso é muito importante. Só para lembrar, isso não existe nos Estados Unidos. Tem muitos casos de jornalistas que vão presos nos Estados Unidos porque se recusam em algumas investigações a revelar qual foi a fonte. Mas aqui, sei lá, é algo que, enfim, pelo menos uma coisa, a gente está, talvez, mais sofisticado do que os Estados Unidos. então tem que conversar muito com a fonte e explicar para ela como é que funciona essa relação. O que é quando a gente fala para uma fonte de informação que a conversa é off the record? O que significa isso? Que garantias ela tem que o nome dela, a identidade não serão revelados? É importante explicar porque às vezes os jornalistas acham que porque eles sabem esse jargão todo, ah, vamos falar em off. A fonte não sabe às vezes o que é isso. Então tem que explicar para ela. Inclusive aí tem até uma confusão que eu acho muito grande no Brasil, Bárbara, e que eu tento e nos jornalistas do Poder, aqui do Poder 360, a gente sempre toma esse cuidado. Tem confusão sobre o que é uma conversa em off. Porque nos Estados Unidos a expressão off the record quer dizer que nada será usado. O que os brasileiros em geral fazem quando conversam com o deputado, com o ministro em off? Oh, em off, ministro. Daí publica tudo sem dar o nome do ministro. Mas só ele sabia. E só ele sabe. Oh, quem me passou essa informação? Agora, nos Estados Unidos esse trato, essa relação seria o que eles chamam de not for attribution, que não é para atribuição. Vou te dar uma informação, pode usar, mas não atribua a mim. E eu acho importante que no Brasil a gente explique para o entrevistado, para a fonte, sempre. Olha, a sua informação será usada, mas você não será mencionado. Aí ele fala sim ou não. Se ele falar sim, ok. Se ele falar não, daí a gente tem que negociar. Porque às vezes a pessoa, e é legítimo, queira te contar alguma coisa só para você saber, para refletir com ela. Ela não está contando para você imediatamente publicar sem dizer quem foi. Porque talvez simplesmente publicar sem dizer quem foi não adianta, porque vai ficar evidente quem foi a fonte. E aí o jornalista acaba prejudicando a pessoa que quis ajudá-lo. Então, no consórcio, a gente trata isso de uma maneira muito clara. os jornalistas que participam dos projetos, nós assinamos um contrato de confidencialidade. É uma coisa entre nós, não tem nada de advogado, mas é entre nós. A gente assina dizendo que assume que vai deixar em sigilo isso ou aquilo, qual a data que a gente vai publicar, como será publicado. E isso, em certa medida, é compartilhado com a fonte, uma parte disso, não tudo, para que a fonte tenha segurança para te passar a informação. E uma coisa que acontece muito com a gente, quem é jornalista, às vezes ele me dá um pedacinho para tentar pegar um outro pedaço para vocês tentarem fechar uma história com vários pedaços depois que você vai juntando. Fernando, uma outra coisa sobre sigilo, sobre cuidado com você mesmo. Você costuma ter o hábito de de vez em quando ter uma linha que é descartável, não é? Como assim? Ter um telefone descartável. Ah, demais! demais! Então, como é que é isso? Há mais de dez anos, que maravilha que inventaram o telefone pré-pago, não é? Não, sim, muitas vezes, mas isso, isso eu acho que já está se tornando um pouco até comum mesmo, né? Muita gente faz isso e me dá até um pouco de receio de continuar a usar essa estratégia, porque eu nem sei se já não existe alguma tecnologia que rapidamente, porque hoje em dia tem reconhecimento de voz, termos, eu já fiz muitas reportagens sobre isso, então, acho que, no fundo, a melhor forma de conversar com uma fonte vai sempre ser, e nesses tempos de coronavírus é difícil, pessoalmente, sem nenhum dos dois lados estar gravando e poder conversar francamente, essa é a melhor forma. Agora, falar no telefone é sempre muito complicado, agora, é bom, nem para passar muitas informações dramáticas ali, mas pelo menos para marcar alguma conversa, falar alguma bobagem, falar num telefone pré-pago que ninguém conhece o número, às vezes é melhor. E você falou de se encontrar em um lugar, marcar um encontro em algum lugar diferente, tem muitas histórias dessas, que mexe com jornalismo investigativo, vai parar em cada buraco, eu lembro que muitas vezes as pessoas marcavam comigo, Bárbara, eu vou te passar isso, mas é num poço de gasolina, uma BR e tal, eu vou estar num carro tal, eu falava, meu Deus, quando eu estava começando, eu achava, vou morrer, vou ser assassinada neste poço, no meio do BR, no meio do nada, imagina as coisas que você já deve ter passado nessa vida. Que tal, que tal a fonte de convidar para conversar só de sunga dentro do mar? Adorei! Porque daí não tem como gravar, realmente, aí não tem como gravar, aí você entra no mar de sunga, e daí vem outra pessoa de sunga, você fica lá as ondas batendo e você conversando com a pessoa, é uma possibilidade. O Sérgio Mota, que foi ministro das comunicações do Fernando Henrique e era o operador político do PSDB nos anos 90, falava que certas coisas ele só conversava pelado na sauna. na sauna. Ok, tá bom. Exato. Histórias. É, e quem às vezes só vê a reportagem não imagina o mundo que tem por trás disso, as estratégias que a gente tem, né? Mas enfim, Fernando, falando sobre investigação, sobre essa coisa da apuração da notícia, de realmente vasculhar as informações. Algumas das reportagens que você fez, você se identificou muito com o jornalismo político, que você falou que quis se especializar, foi estar tão especializado, é um conhecimento tão profundo que tem virado livro. Então, fiz algumas, tive algumas incursões, teve um livro que eu gostei muito de ter feito no início dos anos 2000, demorou muitos anos para ser feito, que chama Políticos do Brasil. eu curto muito esse livro porque eu gosto muito de informações públicas que, às vezes, não estão públicas, mas deveriam estar. Então, no início dos anos 2000, realmente no ano 2000, eu tive uma ideia que foi a seguinte, desde a ditadura militar, o governo no Brasil, a justiça eleitoral, exigia que todos os candidatos a cargos públicos, vereador, prefeito, governador, presidente, não importa, entregassem, ao registrar a candidatura, sua declaração de bens. Isso existe desde os anos 60, que era, enfim, uma espécie de movimento até meio udenista, para, enfim, contra a corrupção, ali, para tentar ver o que os políticos tinham. Só que esses documentos, Bárbara, e todo mundo que nos ouve, eles eram entregues em papel para todos os TRS, tribunais regionais eleitorais, de cada estado. Então, chegava o ano de eleição, nos anos 90, a gente pedia a cópia dos candidatos a presidente, etc., algum governador, mas a gente nunca olhava os milhares de candidatos a deputado, a senador, depois a prefeito, vereador. O que eu fiz? No ano 2000, demorou dois anos para eu conseguir, eu pedi, fiz um requerimento pedindo cópia em papel de todas as declarações de bem de todos os políticos brasileiros. Aí, tabulei tudo isso e fiz esse livro sobre o que eles declaravam ter, quantos têm avião, quantos políticos têm embarcações, quantos têm casas com mais de mil metros quadrados e por aí vai. Então, foi um trabalho muito longo, que demandou muito processamento e também essa é uma reportagem que eu me orgulho muito porque é reportagem de dados, eu acho que dados são fundamentais e ela resultou que a justiça eleitoral passou a exigir que esses dados começassem a ser entregues digitalizados. Tanto é que hoje, quando tem uma eleição, a gente vai lá no site do TSE ou em outros, a gente tem no nosso aqui também, a gente replica tudo, os dados, você consulta o candidato, sabe quem ele é, os bens que ele tem. Antigamente, você tinha que pessoalmente pedir esse papel, é inacreditável e foi muito difícil, você não sabe as dificuldades pelo Brasil afora para os juízes eleitorais darem. Tem um caso, você está bem rápido, eu mandei, não é? Pedindo, requeiro, não sei o quê, porque era público. Aí o juiz demorou, criou um juiz relator para analisar o caso e o voto foi o seguinte, Fernando Rodrigues, que se diz jornalista, pediu informações sobre os candidatos a prefeito, a vereadora aqui no Estado X. ainda que Fernando Rodrigues seja quem diz ser, não acredito que ele tenha autoridade para pedir essas informações, portanto, está negado. Aí a gente tinha que recorrer à instância superior, é inacreditável, as dificuldades que existiam. Então, eu olho o Brasil nessa área de acesso à informação, que eu adoro, a gente andou para frente um pouco. Hoje, quando tem eleição, pelo menos, você tem os dados no computador. Agora, Fernando, tem um detalhe, jornalismo de dados, acho que é um segredo que não adianta ter dados, não adianta os dados estarem disponíveis. O trabalho de um jornalista é você saber quais perguntas fazer para aqueles dados, acho que tem um segredo por trás disso, porque dados, a gente cada vez mais está reunindo dados, está surgindo dados, tem dado aberto, mas quais perguntas fazer e que histórias tirar daquilo ali, né? Com certeza, tem que organizar muito. Eu acho assim, não existe jornalismo hoje, jornalista recém-formado que chegue numa redação e não saiba usar uma planilha Excel. Tem que saber usar uma planilha Excel no mínimo. Não digo já fazer pivot table, fazer, como chama, planilhas, esqueci o nome, como fala em português, pivot table, que cruza os dados, etc. Mas precisa saber o básico, porque eu tenho muitos livros, né? E um dia, eu, assim, na minha casa, eu resolvi pedir para uma pessoa me ajudar a arrumar, dar uma limpada, tal. Aliás, o que muita gente fez agora durante a pandemia, né? Para ficar bonito quando aparece na live. Falei o banco, você lia, deixei o banco ali, já é bonitinho. Mas aí essa pessoa decidiu limpar os livros e arrumou os livros. Quando eu cheguei à noite em casa, estava realmente tudo limpo e arrumado. A pessoa decidiu arrumar pela cor da capa dos livros. Um pai eterno. Aí você não encontra nada. Quer dizer, ter os livros e eles não estarem organizados, daí você nunca mais encontra o que você quer. É a mesma coisa com dados. A gente tem hoje um oceano de informações à disposição dos jornalistas. Eles têm que aprender a processar. Inclusive, eu valorizo muito os jornalistas que sabem escrever código de programação, que sabem conectar dados, porque esses serão os jornalistas que vão ter mais sucesso na carreira daqui pra frente. A gente quer fazer um episódio depois, sabrem só sobre isso, porque é super importante você saber perguntar pra números. E é isso, sabendo programar, você vai conseguir extrair coisas que as pessoas não vão conseguir. falando em dados, em livros, o racismo cordial que você fez na introdução, o primeiro capítulo, foi outro exemplo de um estudo de jornalismo com dados e que envolveu muita gente e que teve um diferencial muito bacana, extraiu coisas que naquela época eram impensáveis. Foi em 1994. Muito legal. Esse livro que saiu, acho que acabou sendo publicado em 1995, foi a maior pesquisa sobre preconceito de cor realizada no Brasil até então. Então, foi uma pesquisa com mais de 5 mil pessoas conduzida pelo Datafolha no Brasil inteiro e que tentava arrancar da alma do brasileiro a real posição, interpretação que cada um tinha sobre preconceito. Então, pra resumir, pra quem nos ouve, era assim, a gente perguntava você acha que no Brasil existe preconceito de cor contra as pessoas, contra pessoas negras? Aí a pessoa falava assim, ah, eu acho que tem, tem sim, tem sim. Então, tá bom. E você? Você é preconceituoso contra pessoas negras? Daí, a maioria não. E daí teve uma terceira fase da pesquisa que era muito legal, que era assim, a gente falava enunciados, há 25 anos isso, que eram muito preconceituosos e perguntava pras pessoas. Eu vou ler alguns enunciados. Você me diz se isso é ou não é preconceituoso. Por exemplo, vou ler um aqui. Você acha que os negros são realmente mais aptos para praticar esportes? Você acha que negro, tinha essa frase, veja bem, negro bom é negro de alma branca, é preconceituoso? Muita gente achava que não. E a pessoa se achava não preconceituosa, ouvia a frase, falava, não, não tem preconceito nisso. Então, ela revelou a alma do brasileiro, essa pesquisa. Ela é muito importante, ela vem sendo citada em inúmeros trabalhos acadêmicos. serve de base para muita coisa, para entender o Brasil. Para entender o que está acontecendo agora, com a questão do George Floyd, que eu fui ler o livro, e as perguntas que vocês faziam também, algumas perguntas do tipo, para a área médica, para alguns médicos. Você conhece um ginecologista negro? Não. A história do Newton, que é a história de um juiz que entrava na sala e o pessoal, o juiz está vindo? Aí, eu sou juiz. Ou então, parava sempre em blitz e tinha que explicar porque estava num carro bom e quando falava que era juiz policial, ele falava juiz de futebol? Porque senão, não passa nem na cabeça do pessoal que um juiz possa ser negro. Se for negro e juiz, logo é juiz de futebol, é juiz de qualquer outra coisa, menos um juiz que a gente está acostumado. Exato. E o título do trabalho, que acabou ficando Racismo Cordial, a gente discutiu muito. Uma das pessoas que ajudou a refletir muito foi o Otávio Frias Filho, que morreu recentemente, um jornalista brilhante que era chefe de redação da Folha. A expressão Racismo Cordial foi emprestada do livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, e que destrincha um pouco essa falsa amistosidade do brasileiro, essa relação postiça justiça de cordialidade no sentido mais vulgar do termo. Essa coisa de as pessoas passam lá em casa, mas não é para passar lá em casa, de ser nem conhece as pessoas, a gente se cumprimenta abraçando e beijando, mas não tem nenhuma intimidade real naquilo. E essa história toda daí complementada pelo que o Florestan Fernandes também formulou, que era assim, o brasileiro sabe que tem racismo, sabe que às vezes é racista, mas tem vergonha de expressar o seu preconceito. Então, daí veio essa expressão que é um racismo cordial, acho que tem, mas eu não sou, mas na verdade existe. Então, é muito importante entender isso, porque quando a gente entende o que se passa, a gente pode resolver o problema. É, só quando assume que tem, quando entende que a gente vai começar a tentar fazer alguma coisa mudar, é quando assume. Fernando, já começando a encerrar, que eu sei que o seu tempo está corrido hoje, eu sei que tem vários livros aí atrás de você, a gente está falando de livros, você é um leitor muito forte, você tem algum livro hoje que você indica muito para algumas pessoas, algum livro que você escolha para dar de presente, algum dos livros que você fala, poxa, todo mundo deveria ler esses livros aqui, uns três exemplos de livros que você acha essencial? Bom, todo mundo que eu vou entrevistar quando vem, enfim, para preencher alguma vaga aqui, eu sempre pergunto, o que você já leu do Machado de Assis? Eu me lembro que o Francis, que foi meu chefe, eu tive esse sonho de ser correspondente, acabei sendo sub do Paulo Francis em Nova York, em 88, trabalhei com ele e tal, e o Francis falava muito isso, não tem como ser jornalista e não ter lido o Machado de Assis inteiro. E eu me lembro que na época faltavam um ou dois livros, eu falei, corri para ler, porque faltavam ainda. Então, desde aquela época, mais de 30 anos, eu li tudo o que tinha de Machado de Assis. Então, eu acho que jornalistas têm que ler alguns livros clássicos. Eu sei que a gente passa quatro anos na faculdade de jornalismo lendo aquelas teorias semióticas, escola de Frankfurt, etc., tudo bem, é bom, mas você tem que ler os clássicos, você tem que ler Machado de Assis, se possível, ler inteiro, a obra completa. Você tem que ler algum grande clássico do novo jornalismo, do New Journalism americano. O meu favorito, predileto já há muito tempo, admiro demais, é o livro A Sangue Frio, do Truman Capote, que é o Truman Capote entrevistando os assassinos de uma chacina que ocorreu nos Estados Unidos, e a reconstrução de toda a história é algo fascinante na história do jornalismo. Então, A Sangue Frio é fundamental para quem quer, para quem é jornalista ou quem deseja ser. Enfim, daí eu vou falar, eu tenho um que eu adoro, que nos deixou, que é o Rubem Fonseca, que eu li a obra inteira do Rubem Fonseca também. eu acho que a forma perfuro cortante que ele escreve com pouquíssimas frases, com sentenças coordenadas, é só frase simples, ponto, outra frase, sem muitas vírgulas, de maneira crua, direta, é uma escola de jornalismo. Rubem Fonseca, leiam qualquer um, o melhor romance dele é A Grande Arte, na minha opinião, e os livros de contos todos, que ele era um mestre do conto. Maravilha. Maravilha. Só para encerrar, Fernando, como é que está o desafio de coordenar agora, de ter um projeto? Porque, muitas vezes, nós jornalistas, a gente não tem uma educação empreendedora, e a gente vai tendo, e cada vez mais, eu acho, nesse mundo que a gente está vivendo, o jornalista vai precisar ser pelo menos um empreendedor de si mesmo. Então, como é que você construiu esse empresário, Fernando, como é que foi montar essa experiência do Poder 360? Olha, tem uma frase, eu não lembro, ela fica na minha cabeça, não sei de quem é, mas é meio assim, se você quiser prever o futuro, a melhor forma é construir o futuro. Aí você vai ter certeza que você está prevendo, porque você está construindo o futuro. E eu fui demitido de um dos empregos que eu tinha, eu tinha três empregos ao mesmo tempo, até 2014. Eu era repórter, colunista da Folha de São Paulo, blogueiro do UOL e analista político da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Trabalhei muitos anos em vários lugares, mas nesses, naquele momento, em 2014, em dezembro, eu tinha esses três empregos. A Folha de São Paulo fez inúmeros cortes e eu fui demitido da Folha e fiquei ainda no UOL, que, aliás, é do grupo Folha, mas, enfim, era bem separado na época e continuou, havia uma certa disputa familiar lá e era bem separado. Então, eu fiquei no UOL e na Jovem Pan. Mas, naquele momento, eu me lembro até o Rosenthal Calmon Alves, que é um grande amigo meu, é professor de jornalismo nos Estados Unidos, muito renomado, entende muito de novas mídias. Ele me ligou na hora, porque jornalista, eu fui demitido, parecia que todo mundo todo mundo já me ligando. Ele falou assim, pô, você tem que fazer o político.com no Brasil. Eu falei, Rosenthal, você está indo plantar o milho e já estou comendo a pamonha. Já estava pensando nisso, porque tem muitos modelos novos, nativos digitais nos Estados Unidos e eu tinha já essa ideia na cabeça, precisava de um empurrão. Então, foi um empurrão muito bom. Tem vários veículos americanos que fazem o que a gente faz e eu comecei, comecei com a gente, nós éramos três pessoas, no início de 2015, hoje somos mais de 40, uma empresa totalmente formalizada, todo mundo é CLT, todo mundo, enfim, a gente tem uma redação super bacana em Brasília e a ideia é fazer, que é o que a gente está fazendo, eu acho que uma equipe fantástica que eu tenho, fazer um veículo nativo digital que vai cobrir o poder, porque a gente não cobre futebol, essas coisas, a gente cobre o poder, cobre economia, política, judiciário, a gente cobre indústrias importantes, inclusive a mídia e tecnologia. Então, é um veículo muito dirigido, focado, como tem em Washington, hoje vários, o politico.com, o axios.com, o vox.com, a gente se inspira neles, que deram muito certo, e tem uma idiosincrasia, a gente quer falar para o Brasil, a gente quer fazer uma bela cobertura do poder, a gente quer fazer jornalismo profissional na veia e nós estamos baseados em Brasília, na capital da república. Veja que o Brasil é um dos únicos países dessa magnitude, único, que não tem os seus grandes veículos de comunicação em Brasília, é o único. Estados Unidos, tem muitos em Washington, Buenos Aires, Bonn, Tóquio, você fala, ah, mas Brasília é uma cidade planejada, não importa, já tem mais de 60, já tem 60 anos. Então, eu acho que é fundamental nascer na capital federal, ter uma estrutura grande, robusta, profissional, para fazer um bom trabalho, é o que a gente tem feito. Muito obrigada, parabéns pela trajetória, e foi um prazer muito grande, Fernando, foi muita história legal, muita dica boa, eu acho que quem está ouvindo a gente só tem a ganhar, assim como eu ganhei. Muito obrigada mesmo por participar e foi uma honra dividir esse tempo com você. Bárbara, o prazer foi todo meu, eu adoro jornalismo, sou, assim, realmente apaixonado por jornalismo, então foi um prazer enorme poder contar essas histórias e a gente podia ficar aqui horas falando, mas aí, quem não ia ter paciência, quem nos ouve. Então, muito obrigado por essa oportunidade, um privilégio estar aqui com você e com todos que nos ouvem. Maravilha. Gente, olha, quem quiser saber mais sobre como se conectar com o Fernando, a gente vai deixar tudo lá na página do IDP, é o www.idp.edu.br e também em todas as nossas redes sociais, você encontra o contato, encontra as sugestões do que o Fernando passou e a gente se encontra na próxima quarta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho